Fala galera, eu sou o Felipe Zanardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e vamos dar início agora a mais uma série nova de Blades aqui no canal. E nesse sol escaldante da meio-dia eu vim aqui gravar uma manobra para o Vanderlei Rodrigues do canal O Patinador. Você está falando, cara, mas como assim você veio para gravar uma manobra? É isso, vamos começar uma série nova de Blades do meu canal com o canal do Vanderlei, com o canal do O Patinador. Então se você viu o meu Blade com o Ricardo Lino, você tem ideia das regras. Mas eu vou repetir para você que é novo no canal, a gente já está chegando a 11.500 inscritos, as regras do Blade é a seguinte, o Blade só vale na Mini Ramp, então é um Blade na Mini Ramp. E aí o que acontece? Eu vou estar começando. Hoje, nesse primeiro vídeo aqui no canal do Blade meu com o Vandeco, eu vou mandar uma manobra. O Vandeco vai ter uma semana para aprender essa manobra ou para fazer essa manobra, filmar e mandar a manobra dele. Depois eu vou ter uma semana para dar a resposta para ele. É muito fácil, muito fácil mesmo. Então já se inscreve lá no canal do Vandeco, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E no final também desse vídeo como indicação o canal do Deco. Então já se inscreve porque quinta-feira que vem ele vai ter que estar postando o vídeo resposta dessa primeira manobra. E algo que tem que ser dito é que cada um tem uma semana para fazer a manobra. O que acontece é que em São Paulo ele tem várias Mini Ramps, ou seja, ele não vai usar a mesma Mini Ramp. Então isso nós já estamos de acordo. Inclusive lá, se chover, ele tem Mini Ramp coberta que ele pode estar usando, entendeu? Agora, se chover aqui para mim uma semana inteira, a gente já se entendeu e a gente vai estar avisando os nossos canais que por chuva eu não vou estar fazendo o meu vídeo resposta. Então é, se a gente se machucar, obviamente, e não der para gravar o vídeo. Ou se chover aqui para mim, infelizmente não vai estar dando para gravar o vídeo. Mas você pode ter certeza que eu e o Vandeco vai fazer de tudo para ser sempre no período certo, nas regras certas. E é isso, vocês sabem que o Vandeco é péssimo de savana. E aí, o que eu vou tentar fazer hoje aqui? Eu vou tentar fazer uma bem simples. Eu vou entrar de fake 270 backslide para savana e vou tentar trocar para alguma. Eu vou pôr o patins nesse calorzão e vou sentir para qual que eu vou trocar. Mas é tipo, é simples para mim, tá ligado? Mas para o Vandeco qualquer coisa de savana não é simples. Então vamos começar esse vídeo. Vamos lá, vamos ver o que eu vou acertar aí. Vamos lá, vamos lá. Fake 270 backslide para savana para a Lepex Grind, está no de fake 3.6. E foi isso, galera. Cara, fiz a minha manobra mais de base, backslide para savana, porque está muito sol, não caí. Errei algumas vezes até acertar ela, mas não caí. Não caí nessa vela quente, não caí nesse chão que está pelando. É o sol da meio dia e meia nesse exato momento. Aí eu mandei fake 270 backslide para a Stepper Over Savana de Front para a Lepex Grind saindo de fake 3.6. E é isso, Vandeco. Está aí, cara. Estou muito feliz de estar fazendo esse Blade com você, Deco. Espero que você se divirta fazendo esse Blade da mesma forma com que eu me divirto. E vocês, espero que estejam gostando dos vídeos aqui do canal da mesma forma com que a gente gosta de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha. Se vocês acham Blade, esse tipo de Blade, esse intercâmbio legal, já deixa seu like. O like é importantíssimo. Você vem aqui, assiste, comenta. Não esquece seu like. E comentem aí embaixo. Comentem aí embaixo que manobra vocês acham que eu devo fazer contra o Vandeco. Olha lá o rolê dele e fala, ó, essa manobra aí eu acho que o Vandeco não acerta. E é isso. Pode ter certeza que esse Blade vai dar muita manobra, mas muita manobra sinistra. E vai lá no canal do Vandeco na hora que sair o primeiro vídeo resposta. Vai lá, vocês que estiverem torcendo por mim, escreve lá. Team Zamba. Team Zamba. Hashtag Team Zamba. É igual eu estou falando aqui, ó. Hashtag Team Zamba. Escreve no vídeo dele na primeira resposta. E é isso, Vandeco. Eu espero você quinta-feira que vem com Fake270 Backslide para Savannah de Fron. para Leprex Grind, Sandy Fake36 e aguardo a sua manobra. E vocês já sabem. O cara não fez a manobra, o cara não acertou a manobra, ele pega a letra, mas aí a vez é dele. Tipo, o Vandeco não acerta essa manobra semana que vem, ele pega a letra B. Só que aí ele manda o desafio dele para mim. Ele não perde a vez por ter pegado a letra. E é isso. Não esqueça de usar o seu cupom de 5% na goroller.com.br. Estou deixando aqui, ó, o endereço da goroller.com.br e o WhatsApp. Venha falar com a gente, um papo de patinador para patinador. Até o próximo vídeo, que é amanhã, às 10 horas da manhã, sexta-feira. Vídeo de dica de manobra, Top Pornstar. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.